E aí pessoal, olha hoje vocês começaram vendo minha mão aqui, então galera eu vou fazer esse vídeo aqui para me mostrar para o Lucas né, como eu sempre gosto de mostrar pessoal como que tá ficando o estilingue né, na verdade ele já tá na fase, as fases mais difíceis aqui já foram terminados, tá aqui já né, claro que isso aqui vai ser, isso aqui não é assim que vai ficar como vocês sabem o final dele como é né, então ó a mira já vem aqui certinho cara, já tá aqui né, falta só furar os pezinhos que isso aqui é coisa rápida né, fazer o suporte aqui ó, que os ferrinhos do suporte já estão aqui né, fazer não, já tá feito né, já tá entortadinha, só precisa encaixar aqui e botar aquele pauzinho do meio que é coisa rápida né, e mais uma vez já tá aí pessoal, centradinho ó, não sei se isso aqui vai dar para aparecer cara, sempre fica centradinho isso aqui pessoal, um dos caprichos que eu tenho é sempre deixar esse aqui centradinho tá vendo aí ó, olha por baixo ó, estão vendo lá ó, olha, tá vendo as pontinhas lá ó, entendeu pessoal, isso aqui é capricho tá, pintado de preto, isso aqui ainda não foi invernizado tá, dobradiço quando ela é invernizada junto aí ela dá aquele brilho muito bonito, mas vai ser novamente assim né, e ó, tá vendo, já coloquei o, isso aqui é coisa que eu faço antes, que ele ainda vai aquele aqui atrás, que já tá aqui viu, ó, essa vida deixa uma cor um pouco mais diferente pessoal, ficou duas cores aqui ó, botei uns dois verniz, olha, olha, olha pessoal, capricho no pauzinho do lado né, esse aqui vai dar borrachinha, muito bonito tá, e os pezinhos tá aqui, depois eu mostro os pezinhos tá também, que vai ser, aí aqui basicamente né, o Lucas Silva, basicamente essa borracha aqui não é tá, essa aqui quando eu coloco é uma nova também né, essa aqui é uma velha que eu coloquei só para fazer a medida, vocês veem até aqui pessoal, tá vendo, esse parafuso aqui ele é cortado e tal, é assim que eu coloco, todos os que eu faço tá, então, para ele vir aqui e não ter perigo de fazer nada aqui tá vendo ó, fica certinho, encaixa ó, então aqui falta aqui né, ele falou que até dia, eu falei para ele que até dia 6 eu não estaria terminado, mas, provavelmente até dia 6 eu já termino tá, que falta pouca coisa aqui para terminar né, hoje ele entrou em contato comigo, eu falei vou fazer um vídeo né, já ia fazer um vídeo hoje mesmo né, que hoje eu peguei para fazer pessoal, que já estão uns 3 dias que eu não pego para fazer nele, que não deu, aí eu já peguei e adiantei mais um pouco, tudo centradinho pessoal, é tudo tá vendo, ele bate aqui que o parafuso bate aqui tá pessoal, isso aqui é feito para bater mesmo né, ele bate de volta aqui tá, a mira vai ser pintada, olha como é que ficou pessoal, eu já rosquei, já colei ela certinho na rosca né, só desrosquear aqui se quiser, mas não vou desrosquear agora né, aquela ó, essa mira é muito rossinha ó, olha como é que é fácil tá vendo, aqui é só desrosquear né, já deixaram no jeitinho que ela já fica durinha onde o cara quer aqui ó, ele vai empurrar para frente ainda para ela ficar certinha aqui né, então aqui ela já vai mais ou impedida, muito bom pessoal, é mais ou menos assim que essa mira fica né, ela vai lá, mas você não vai botar para frente né, você vai segurar ele reto, aí você entorta a mira aqui, você pega aqui, eu vou fazer isso tá, eu acabei de fazer ela, mas ainda vou entortar ela para ela vir mais para cá tá, e aí ela vai ficar bem lá assim, mas você pegando na mão, fica a mão assim tá, ele mais ou menos reto né, não precisa você ficar, forçar para ela ir lá não, se tiver forçando demais assim tá errado, só dá mais uma entortadinha né, então é isso, o vídeo que eu ia fazer, já tá quase finalizado até dia 6, bichão seu tá feitinho tá, bonito bonito bonito, aqui pessoal, aqui é uns concertozinho que eu dou, porque esse aqui sempre tem umas lascadinhas, mas esse aqui ele vai ficar por baixo do pano tá, esse aqui ele fica por baixo do pano, mas aqui eu consertei, que eu conserto com cola tá, que é a mesma cola que eu faço aqui pessoal ó, tá vendo ó, com pauzinho de madeira ó, esse aqui depois que é invernida fica muito bonito tá, então é assim né, quem quiser encomendar né, ninguém mais encomendou, acho que foi só o menino que encomendou, o Felipe, ele falou que ele quer um desse né, ele falou que ele quer um até pequeno, ele quer um xoxinho assim que nem o meu né, acho que a mão dele não deve ser muito grande né, deixa eu mostrar os pezinhos aqui pessoal, eles estão atrás aqui e eu não quero derrubar nada aqui não cara, pelo amor de Deus, se derrubar eles, eu acabei de dar mais uma de mãozinha de verniz transparente aqui, depois eu dou uma mãozinha de verniz transparente aqui por cima pessoal, para ele ficar com esse brilho aqui ó, tá vendo ó, ó ó, tá vendo ó, chique hein, aqui ele ainda vai ser colado um pedacinho de ferro né, raio de bicicleta, que é o que vai rosquear né, a pessoa, na verdade é para o Lucas se ele quiser, tô botando aqui com cuidado tá pessoal, só o que não dá para desrosquear esse, que ficou muito bonito também cara, olha o capricho pessoal aí, lindão hein, ó, esse daqui não, aqui tá escuro, mas esse verniz não ficou escuro não cara, é um azul mais forte ó, olha só pessoal, tá vendo, é, esse daqui é o da borrachinha né, que, esse aqui é preso para ficar no local para não tirar né, esse pauzinho, nem parece um pauzinho, parece um pedaio de vidro, bonitão, beleza, vou encerrar aqui né, se Deus quiser, esse bichão aqui, deixa eu pegar ele aqui de novo, se Deus quiser esse bichão quando ele tiver feito, ele vai para Uruaçu, Uruaçu, meu Deus, é Uruaçu, é Goiás, vai Paraná, não é Paraná, tô confundindo com os meninos, só de Paraná e de Goiás até agora que adquiriu, e um de Minas Gerais, mas é Paraná, cabrôçu, Paraná, se não for louco, você me desculpa que eu realmente confundi agora dessa vez, mas acho que é Paraná sim né, pé, tá aí, lindo pessoal, esse aqui vai ficar lindo cara, lindo, 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 tá, assim já tá bonito, centradinho ó, pessoal, isso aqui ó, as banhas que eu peguei para deixar, olha aqui ó, tá vendo ó, tá vendo a madeirinha aqui aquela lá, ó, e as hastes lá ó, as hastes vai aparecer ó, ó, a nossa aqui tá para baixo, essa aqui tá ó, tá vendo ó, tem como não cara, muito capricho, beleza, abraço, Parabéns Lucas, logo você tá com ele.